Olá, Darival. Bom dia, o Darival tem informações sobre a movimentação da polícia nesse final de semana. Grandes apreensões aí no litoral. Darival, com você. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã, nesta segunda-feira, feriado de 7 de setembro. No último sábado, a polícia militar, aqui no município de Parnaíba, no bairro de Ilha Grande de Santa Isabel, aquele primeiro bairro que fica após a ponte Simplício Dias, no caminho da estrada da Pedra do Sal. O serviço de inteligência da polícia militar já vinha monitorando o local e a polícia militar desbaratou um esquema de receptação e também de venda de drogas. Na casa, foi preso Marcos Vinícius Brito Costa, de 19 anos. E também, dentro da casa, estavam dois homens, Antônio Francisco dos Santos Sousa, de 23 anos, e também Isaac Araújo Feitosa. No momento, a polícia militar informou que eles estavam embalando papelotes de maconha. Em uma residência vizinha, também foi preso Fábio dos Santos Sousa, de 30 anos. Com ele, nesta residência vizinha, um tablete de maconha de um quilo, apreendidos também mais de 800 reais, quase 800 gramas de maconha já embalada, pronta para ser comercializada, duas motocicletas e também algumas peças de moto que a polícia ainda está investigando-se no local. Havia também um desmanche de motos. Os três homens deram entrada aqui na central de flagrantes no último sábado, assim como também o rapaz de 19 anos, que ele informou à polícia que apenas era usuário e estava nesta casa para a compra de drogas. Ele assinou um TCO aqui e já foi liberado. Os outros três homens ainda se encontram aqui na central de flagrantes e estão à disposição da justiça, apenas aguardando a transferência para a penitenciária mista de Parnaíba.